Dinheiro não é problema, é solução. Quando o dinheiro é bendito ou amaldiçoado, pense um pouco sobre isso. O dinheiro é uma moeda de troca. Você troca seis reais por um quilo de tomates. Mesmo que você sinta que é muito caro, se fosse cultivar a terra, plantar e colher um quilo dos tomates, talvez chegasse à conclusão que não é tão caro assim. Quanto vale uma hora de trabalho para você? Quanto gasta de energia física e elétrica? Veja que tudo implica dinheiro. O dinheiro é problema quando falta, quando tem demais, quando escraviza e quando é roubado ou sugado dos mais pobres. Aqui, ele pode ser problema ou maldito. Ele pode ser o que disse Jesus. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perceba que quem cunhou a moeda foi o ser humano, que tem o lado bom e o lado mal. Logo, o dinheiro também vai ter o seu uso com o intuito do bem ou do mal. Em si, o dinheiro é bom. É uma técnica inteligente, mas como se usa é que surgem os problemas e ele deixa de ser uma solução. Gosto de uma frase do comediante Falcão que disse Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Já dizia a minha tia que nasceu morta. Interessante. Então, dinheiro nem é tudo, nem é 100%, porque não compra tudo, nem tem tanto valor quanto muitos o valoriza. O dinheiro, fruto do trabalho, o dinheiro honesto, o dinheiro que dá qualidade de vida e produz um significado que vem de Deus e se oferece a Deus. Deus te deu saúde, coragem para trabalhar, vocação ao trabalho e determinação. Aqui, ele é bênção, solução, porque esse dinheiro mata a fome, tira da ignorância com a educação, aumenta a saúde e ajuda na dignidade humana. O dinheiro nunca deveria ser problema, e sim solução.